Ouvida! Ah! Sacana! Fala pessoal! Chapul aqui! Sejam bem-vindos a mais Mega Man número 6 e hoje nós vamos para Blizzard Man! Duas coisas! Primeiramente eu gostaria de agradecer muito pelo feedbacks que vocês deram no primeiro vídeo. Foi um feedback muito bom, muito legal, muito supimpa. Eu adoro vocês. Vocês sabem disso! Esse é o primeiro. Segundamente, eu estou sem internet. Então não sei quando esse vídeo exatamente vai ao ar. Espero que eu consiga que ele vá ao ar na hora que eu queira. Mas, talvez não. Por quê? Porque eu estou sem internet. Então também é outra coisa. Estou sem o meu Retreative. Então eu estou numa boa. Então é, nós ganhamos no episódio anterior esse ataque do foguinho aqui e também nós ganhamos este Poe. Que é o Rush. Nesse jogo, o Rush, ele é tipo adaptador. Ele aparece e aí ele se fusiona com o Mega Man e aí vira o Power Mega Man. Basicamente é isto. O que o Power Mega Man faz? Dá soquinhos. Aparentemente. Eu deslizo aqui? Não deslizo. Otimamente. Vamos tentar pegar essa vida? Será que eu consigo voltar sem morrer? Eu acho que não. Vamos tentar. É, eu não consegui. Eu peguei uma vida para perder uma vida. Valeu a pena? Valeu a pena. Eu, eu, valeu a pena. Valeu a pena. E Blizzard Man. Assim que eu consegui respirar. Agora eu vou tentar ir por cima ali também. Uma boa. Vamos tentar não tomar um Game Over hoje. Vamos tentar não tomar um Game Over hoje. Eu acho que eu estou um pouco... É, eu não vi você, amiguinho. Opa. 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 Boa, garoto. Então é o que eu queria dizer. Blizzard Man, exatamente. É um robô para monitorar o tempo. Ele também pode fazer neve. Sua frase de efeito é... Vai nevar amanhã. Que coisa interessante. Deixa aquele bichinho sair dali exatamente. Não, isso cai. Não tinha coisa ali. Tinha uma vida ali, eu acho. Acho que era uma vida. Ponto positivo do Blizzard Man. Ele é o bom comentarista. Ou seja, ele é bom em fazer let's plays. Não, tá bom. Ponto negativo. Ele é obscuro. Ok. Ai. Ele é obscuro. Ok. Pega de novo aqui o negocinho do fogo. Derrete as bodeguinhas. Pega mais um item que nós temos dois. Então eu tive que jogar o jogo de novo do começo, por sinal. Eita. Por causa desse negócio do Retreativement e... É, apesar que eu já tinha que fazer isso no Retreativement mesmo. Porque eu estou jogando no Hardcore, então ele não tem que ser viz estates. Obviamente. Então aí o negócio já ia ficar mais... Ok. Vambora. Vambora. O Blizzard Man, ele gosta de esqui. Ele gosta de esquiar. Tudo bem. Acho que é meio óbvio da... Do layout dele, sei lá. Ô, morre. Exatamente. E ele não gosta de snowboard. O que faz, talvez, sentido, eu acho. Não sei. Aqui temos essa parte que não faz sentido. E aqui nós temos um submarino na neve. No gelo. Por quê? Por que isso faz sentido? Oi. O senhor aí, ô. Ô. Guarda pra vida, fiel. Ok. Aqui a gente pode usar os nossos pole. Pra quebrar essas coisas. Então, eu estava dizendo que ele serve pra isso, esse pole. Pra bater nos inimigos, assim. Pá. E é basicamente isso. Só que eu não vou usar o... Esse aqui é mais fácil. Porque já está na descida mesmo. E o legal desse aqui é que... O cara vai embora. É simples assim. Você derrota o inimigo com esse ataque. E o cara simplesmente vai... Vou embora. Ok. Vamos ver. O que mais nós temos aqui. Aqui. Pera aí. Aqui é pole também. Cara, essa música é tão legal. Tá. Quebra a volta. Mas eu estou confiante. E vai... Ih. Quase. Não foi. Mas o item é para nós. Ah, é. O pole aqui, ele não dá slide. Então, ele só pula. Isso é uma coisa interessante. Isso no tar. Ok. Então, por isso que eu vou voltar agora com o Mega Man normal. Por causa do slide dele. Simples assim. Que é bem mais... Mais garantido, né, amiguinho. A gente voltar com o slide. Ok. Aqui é só ter paciência numa boa. Que tudo se ajeita. Ok. Agora que é o final. Finalmente. Pulos precisos de três segundos numa boa, amiguinho. É. Tan, 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 tan. Ok. Subimos e... Não acabou ainda, amigo. Tem mais. Opa. Cuidado. Opa, pa, pa, pa. Quer saber? Vou embora. Eu adoro fazer isso que esse cara, tipo, vou embora. Simples assim. Ok. Aqui a gente tem que fazer assim. Espero estourar. Volto aqui. Espero estourar. Achei que ia encostar. Beleza. Chegamos no menino Blizzard Man. Seguinte. Ele não é tão difícil. Eu tenho duas vidas. Eu quero tentar... Ah, eu ia tentar fazer o achievement. Só que eu esqueci que eu tô sem achievements. Droga. Era de tentar matar um robótimaster com o coisa normal. Com o Paul ali. Talvez eu tente depois. De qualquer forma. Blizzard Man, menino. Ele é fácil, eu acho. Eu acho que eu peguei um esquema mais ou menos dele. É esse não, né, amigo? Esse não. Assim, quando ele vier... Pá. Errei. Errei o esquema. Eu já errei o esquema. É o negócio de tentar pular assim, bem nessa hora. Aqui, ó. Aí quando ele fizer isso, a gente tenta desviar a coisa que eu não fiz muito bem. Não é mesmo? Desvia. Quando ele virar a bolatinha dele, aí a gente... Ele tá muito perto. Ih! Mas vocês entenderam mais ou menos como é que é a ideia do negócio, não é mesmo? Eu acho. Vamos tentar fazer isso agora com a vida cheia. Eu tinha certeza que eu não ia conseguir ganhar dele com essa vida que eu tava mesmo. Vamos tentar sim usar o negocinho. O negocinho. A fraqueza dele que é a arma do fogo, por sinal. Isso. Ô, amigo. É, você tem que ter um time bem chato pra pegar ele aqui no pulo. Põ, 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 põ. Ih. Pega aí, vem a... Ih! Ha! Ele sempre vai fazer isso. Praticamente. Então esse aqui é um ótimo jeito de você tentar pegar ele no time legal. Ó lá. Conseguir pegar o time mais ou menos. Dá pra fazer um no damage bonitinho nele aqui. Só mesmo tomar cuidado com esses Com esses coisinhos de neve que ele taca Beleza, viu só? Numa boa E Eu já disse que eu tô sem internet Isso tá me deixando muito triste Que faz três dias Do momento que eu tô gravando isso, obviamente Mas derrotando o Blizzard Bain Nós conseguimos o B-Atac Blizzard de ataque? Talvez, talvez seja isso E Supim pra mente E vamos para o nosso próximo Robot Master Que é o Platman Ele é um robô criado Para depósitos Ou depositário de jardim botânico, exatamente Ele pode se comunicar com as plantas Tá Qual é a sua habilidade? Eu me comunico com as plantas Tudo bem A frase de efeito dele é Esta flor é muito bonita O que faz sentido, talvez Porque ele se comunica com as plantas Então Elogiar plantas, talvez Sei lá Ponto positivo Ele tem sensibilidade Exatamente Ponto negativo Ele tem depressão Ok Plantman tem depressão Uau Ele gosta de banhos de sol O que também faz sentido Já que ele é uma planta E plantas gostam de sol Eu acho É Não der muito certo Meu timing Que legal E ele não gosta de abelhas de mel Porque as abelhas ficam tentando polinizar ele Eu acho Acho que isso deve ser muito chato Tipo, você tá numa boa Aí fica aquela abelhinha tentando Tentando te polinizar Polimizar Sei lá como é que é o nome do negócio Eddie Você está aqui nesse jogo também Me deixou uma vida Tudo bem, tudo bom Obrigado Falou Acho que essa aqui é a primeira vez Que a gente vê o Eddie E aqui temos o inimigo mais chato de jogo Na minha opinião Eu não gosto desse cara É o Gust Guts Tank Parece um Gutsman também Só que ele é muito chato Sério Eu não gosto desse cara Realmente eu não gosto desse cara Então E beleza E bora Espero que ele não apareça mais Na vida nenhuma Eu espero muito Espero muito Aliás Até a curiosidade Que disseram nos comentários Do vídeo passado E eu ia até atrás Do seu comentário Só como eu estou sem internet Eu não posso fazer isso Mas é Que disseram Que cada Robot Master Representa um país Né Nesse jogo aqui E adivinha só Esse aqui é o Plutman Representando A Américas do Sul Talvez Porque será Não é mesmo Porque é realmente Cada Robot Master Tem mesmo um tema Meio Meio Por que eu fiz? Isso eu não estou Usando nenhuma arma especial Vambora E aqui temos mais um de você Eu falei que eu não queria você mais Rapaz Falei que eu não queria mais ver você Eu disse que eu não queria mais ver você Eu não gosto desse cara Já disse que eu não gosto desse cara? Realmente eu não gosto desse cara Já tomei Game Overs pra esse cara Ok Bora É legal É legal Dessa fase Que são essas molas Também Essas molas Que você se segurar É Se segurar o botão Você vai mais alto Ai Desgraça É e tem isso aqui também né Rapaz Uh vida Sacana Isso foi muito sacanagem Jogo Sacanagem Jogo Me tentou com uma vida E conseguiu me tentar com uma vida ainda Por sinal Seu jogo sacana Ok Ah Vou ter que enfrentar o tanque de novo O tanque tá aqui né Ah o bloco não volta O tanque tá aqui Ah Só porque eu não queria enfrentar o de novo Oi senhor Já disse que eu não gosto do senhor Olha só Consegui passar ele numa boa É agora não foi muito bom A ideia é você tipo Ficar indo pra trás assim E atirar o máximo que conseguir Mas aquilo foi sacanagem Rapaz Exatamente é isso Rapaz Opa Tá vamos É Essa aqui é a sacanagem de safado aqui Essas pirainhas que ficam aparecendo aqui Quando você vai tentar pular né Aí Você pula Pimba Tomou Na cara Com a pirainha Tá temos essas florzinhas Que ficam aparecendo Quando a gente atira nelas Vamos tentar fazer assim Beleza E ali tem as florzinhas também né Essas daqui ó Que elas são coisas de energia por sinal Então você se recupera Se você encostar nessas florzinhas aqui Que é muito legal Se você estiver precisando Obviamente Cadê Nada Sacanagem Nenhum peixe Ah Sabia que ia ter sacanagem aqui Rapaz Então é Agora eu vou me recuperar ali Com a florzinha Se vocês perceberam Ok Aparece 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 Ué Por que Tá bom Tá bom Tá bom Entendi por que Que meu pulo não deu certo ali Tudo bem Tudo bem Eu posso aceitar isso Se meu coração continua aberto Vamos só embora Vai Vamos rapidinho 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 Pula aqui Muito bem Morreu Beleza Mais uma vez o tanque Que eu não gosto Né amigo É você mesmo Você mesmo rapaz Você mesmo Sabe que eu não gosto de você Você não gosta de mim Já sabe disso Ok Beleza Ok Eu odeio essa parte aqui Essa parte da fase aqui É a parte mais difícil Isso aqui é muito chato Sério Sério Pior que nos treinos que eu faço Eu passo aqui de que? De primeira rapaz Por que? Eu não sei Não sei como eu faço isso Simplesmente passo de primeira Essas coisas nos treinos Mas na hora de gravar Não 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 vamos deixar de primeira Vamos né Vamos pegar o peixe Isso Aqui não vai ter peixe Mas tem já aquele menininho Ali embaixo Vamos já Pá Sabia que você ia vir Peixe Tá Sem peixe Sem peixe Sem peixe Peixe Ok Vamos fazer assim Pega aí Vai Boa Aqui tem peixe né Sim Tá Tem que ficar bem na pontinha Então né Olha a altura Que o peixe vai Sacana Ok Peixe Ele vai realmente Onde eu tô Onde eu vou pular né Olha o bicho Eu acho que ele tá se divertindo Puxa vida Ô caramba Sacanagem Beleza Peixe Sem peixe Tá Sem peixe Sem peixes Sem peixe Derrotado aqui Beleza Tá O senhor peixe tá ali Beleza Quase Quase que eu fui ali ainda também Rapaz Que que é isso Quantas vezes eu tenho Eu tenho mais uma vida Dá pra gente tentar brincar Com o menino Plantman Que também não é difícil Caramba Esses Robot Masters de hoje Não são tão difíceis assim Quanto eu lembrava Eu acho que Não sei se é esse jogo Que eles são Mais fáceis Porque esse cara é assim ó Ele vai e taca em você Ele vai e pula Ele vai e taca em você Aí você vai e pula Aí você tem que tomar cuidado Pra ele não pular pra cima de você Que as vezes ele faz isso também Acho que você É ele faz isso aqui ó Aí você vem aqui e pula Ele vem Com tudo pra cima de você Só isso mesmo Não é Maior dificuldade assim Ele querer vir Te abraçar Mas tirando isso ó Você tá vendo que o padrão é É bem de boas Quando ele pega um padrão Mais legalzinho ainda E tanto faz Se você tá com arma especial ou não Porque eu acho Na verdade Porque a arma Que é a do Do gelo né Então eu fiz a Judy Talvez não a Judy Sei lá De qualquer forma Derrotamos E com isso Nós ganhamos mais um Adaptador do Rush Por sinal Por isso que eu fiz Essas quatro fases primeiro Por sinal Essas quatro fases Primeiro te dão Os adaptadores do Rush Exatamente Rushete agora nós temos E o Plut B B? B? Não sei lá o que é o B De qualquer forma Minha internet voltou Aê Aparentemente Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Valeu Falou Tchau 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 Tchau